É isso aí rapaziada, bora, bora aí ó, estamos agora no tanque no meio do lago Lá tá linda, tudo sadio ó, olha que beleza Bambu amarelo Agora tá com áudio né, beleza Olha aquela negura Tive que sair da lá e começar de novo aí pra fazer pegar o áudio e não sei o que tava acontecendo É isso aí pessoal, uma tonelada e meia hoje Dia 21 de setembro, grande torneio, sabadão Premiação em R$ 1.500,00 em primeiro lugar R$ 1.000,00 em segundo e R$ 500,00 em terceiro Ô senhor Roberto, primeiro lugar em R$ 1.500,00 Já dá pro cara ficar meio sossegado hein Eu acho que eu vou levar Mais uns 50kg né Que é menos de 50kg em primeiro lugar e não sai não Não sai Pescoa mesmo Soberto, que Deus te abençoe de se levar entre um dos primeiros aí Vai deixando aí, vai encabalando Vai encabalando por cima, vai jogando aí Semana que vem estrutura de 1.200kg 1.200kg, Galo É, deixa aqui só encabalar um pouco aí Pro pessoal ver o montinho O que que tá acontecendo hein Delilson Olha o Delilson Tô dando câmera no braço do homem É isso aí gente Bora, bora Estrutura vem de tilapa Vem numa média top gente Olha aí Tilapa de quilo Quilo e cem Quilo e duzentos Aí ó, bastante tilapa Essa é a própria pescador Que é pro filé Olha aí Vai encabalando em cima aí Da tilapa aí São Roberto Olha que beleza Olha a do zulegona Olha aqui Tilapa de gaiola Gente Que eu gosto de mostrar bastante Tilapa com a medeira E é isso aí Entendeu? Só um pouco os vídeos aí Aí os vídeos todos aí Cair no peixe pra água E bora, bora Aí gente Entendeu? Tilapa de tudo Tudo escamadinho Bonitinho Tudo de arzinho Olha aí Tamo aqui agora No meio do tanque hein gente Pra semana que vem Soltura de mil e duzentos quilos Novamente Na outra mais mil Na outra mais mil Na outra mais mil Na outra mais mil E assim vai Bora matar o velho Chama Olha aí Olha que beleza Meu Deus O galo Você viu? Mete o spoiler Na tilapa E aí E aí E aí E aí